Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E também com a Tia Graça. Oi, Tia Graça! Oi, pessoal! E hoje todos nós iremos dirigir trens no jogo Train Ride Simulator. Estão preparados? Sim! Preparada! Só que tem que tomar cuidado porque no meio dos trilhos tem algumas armadilhas. Eu espero que todo mundo consiga chegar até o final. O final é naquela ilha ali. Vocês estão vendo? Estou vendo. Estou vendo. Eita! Então bora! Quem vai começar pegando o primeiro trem? Tia Graça! Eu posso ir logo! Então, Tia Graça, ó. Primeiro trem é aquele lá para sair logo porque se tu pegar esse aqui, ele vai bater naquele outro lá, ok? Ah, tá! Então é esse aqui, né? É. Tia Graça vai pilotar, entrar na cabine do trem e começar a sair e acelerar o seu super trem! Vai lá, Tia Graça! Posso ir! Pode ir! Tchau, Tia Graça! Tchau! Agora vou eu! Tchau, Novote! Aí o Novote vai ter que apertar para o dele sair. Tchau, Novote! Ficou! Eita, eu fiquei sozinho aqui. Cadê meu trem? Deixa eu gerar aqui. Tia Graça está em que velocidade? 28! Eita, então eu vou aumentar também para 28. Vem, Novote! Tu pode aumentar a velocidade para chegar mais perto da gente. Eita! Que voce! Vem, Novote! Quase que o meu ia batendo no teu! Novote, aqui estava longe! Não, aqui estava bem perto. Tchau! Tchau, Tia Graça! Cuidado, Tia Graça, que pode ter uma armadilha aí. Eu não sei como é que é essa pista. Ah, tem ali, sabe o quê? O quê? Umas vidas assim rodando. Eita, tem abrir aqui, ó. Ah, tem que abrir? Ah, é clicando no verde. É aquele negócio que parece de estacionamento de shopping que fecha. Ainda bem que já está aberto. Ufa! Ah, não fecha não. Tia Graça abriu e não fecha depois. Tia Graça caiu! Tia Graça caiu! Espera aí, cadê? Como é que faz isso? Eita, eu passei! Eu passei! Passou? Passei, consegui passar! De primeiro! Ah, eu vou de novo! Eu consegui passar. Então, pera aí. Eita! O que foi? Tu caiu? Passei! Olha lá, a Tia Graça está lá embaixo. Cadê a Tia Graça? Eu quero um trem. Cadê? Parou! Não vou de novo. Tem que apertar nesse botãozinho verde. Apareceu um trem. É, já encontrei aqui um trem. Agora eu vou. Quando começar a sair, a gente sai. Ó, a Tia Graça saiu ali. Então, bora. Bora! Vamos! Será que eu vou conseguir passar lá? Tia Graça, a gente nem parou e passou tranquilamente. O que será que aconteceu? Acho que é sorte, né, não? É, porque foi justamente quando rodou, aí me jogou pra fora do trilho. Então... Eita, que foi no vote? Caiu! É porque eu acho que o meu tocou naquele negócio ficar girando um pouquinho, sabe? Aí saiu um pouquinho do trilho. Vite! Só eu que tô aqui. A Tia Graça tá vindo. Então, eu vou esperar a Tia Graça chegar aqui. No vote, acelera. Porque eu tô parado naquele negócio, né? Que fecha. Eu vou abrir só quando a Tia Graça chegar aqui perto. Vou lá. Tá aberto aqui, já, esse aqui. Vamos lá, a Tia Graça tá vindo. Cadê o no vote? Olha o no vote lá no começo ainda! Eu acho que eu vou parar meu trem e vou passar na hora que for... Acho que eu vou parar. Então, bora ver. A Tia Graça passando pelas vigas, será que ela vai conseguir? Velhote! Que foi? Não foi? Tu caiu de novo? Tu pediu pra eu acelerar, não dá certo. Eu vou deixar na velocidade normal mesmo. Oh! Caiu de novo! O que tá acontecendo? Tá todo mundo caindo. E eu vou agora. Eu acho que agora eu vou passar na velocidade... Eita! O que foi que aconteceu? O que foi, velhote? Sabe o que foi que eu fui fazer, galera? O quê? Eu fui apertar o botão, né? Pra levantar. E levantou meu trem junto e caí. Eita, velhote! Ó, a gente achando que ia ser fácil, tranquilamente, mas é cheio de armadilhas pra gente cair. A gente tem que chegar até o final. Bora lá! Tô indo também. Acelera um pouquinho. Não, velhote! Eu vou passar agora de toda a velocidade lá. Eita! Tia Graça, será que é uma boa fazer isso? Eu não sei. Ó lá, eu tô indo. Eu tô chegando. Vou acelerar um pouquinho. 31. A de vocês tá quanto? Tá, 25. Eita, então eu vou colocar 28 mesmo, porque o Nuvoi tentou acelerar muito e não deu muito certo. Então 28. Tô com 28. Eita, vamos lá. Passar por aquele negócio que levanta, né? É, sim. Já tá aberta, ó. Eu fui encostar muito, o negócio levantou meu trem e caiu tudo. Então, que bom que só tem dois, né? Ou será que tem mais algum? Eu acho que tem mais algum. Ai, ai. Então se eu ver de longe, eu vou apertar logo o botão verde pra ele subir e não atrapalhar a gente. Ó, passamos. Passaram? Passaram! Agora eu. E velocidade? Aê, deu certo. Passei também! Eba! Agora eu vou aumentar a velocidade. Não, Tia Graça. Não, Tia Graça. Pode cair? A curva é ruim, hein, fazer isso. É, então eu vou diminuir. Ó, o Novote de carona tá só de boa, hein, Novote? É, eu tô ajudando a Tia Graça a controlar aqui também. Eu vou chegar mais perto de vocês. Ah, o que foi? O meu caiu do nada. Nós estamos indo. Tu tava indo muito rápido, não? Eu não sei. O meu trem tá meio torto, né? Mas... Ai, não! Melhor ter agora... Ih, caiu! Eu não acredito! Por que que eu me acerceu isso? Ai, 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 eu vou voltar. O que foi? O que foi? Caiu também? O trilho caiu, velhote? O trilho caiu? Como assim? É! É uma armadilha! Gente, do nada, né? Aham! Eu não acredito! Agora ainda tem mais essa que o trilho cai! Tem que passar rápido nessa parte, eu acho. E cadê vocês? Vocês caíram ou não? Não ficamos lá, engatados. Vixe! Então lá vai eu. Ó, a Tia Graça vem comigo. Eu. Vem, Tia Graça, então. A Tia Graça vai de carona comigo. E vamos aproveitar que a gente tá aqui e pedir o like pro pessoal. Eu vou contar até três e você deixa o like. Vamos lá? Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Obrigado pelo seu like também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve, tem muitos vídeos legais. Eita, Novote, que é isso? Eu parei na hora certa. Oi? Tá dizendo aqui no meu que 19 é a velocidade melhor quando subir e descer uma rampa. Para evitar descarrilhar. Ah, tá. Nossa, mas 19 é tão lento. É, mas eu acho que é assim mesmo, na subida. Então bora. Sobe quando estiver reto. Será que é bom subir normal? Aí tu pode aumentar um pouquinho, né? Mas na curva... Eita! Nossa, eu achando que tava fácil, mas tem muitos obstáculos mais do que a gente imagina, né? Eu tava tão feliz que eu tinha passado daquele lugar que é difícil. Ó, mas daquela vez eu vou tentar parar para ver se a gente consegue passar de primeira. Porque esse negócio atrapalha muita gente. Ele já tira do trilho. Evelhote, não tem aquela segunda parte que levanta assim? Aham. Depois disso, aí o trilho cai. Eu acho que tem que ir um pouquinho mais veloz. Ah, tá. Ah, lá tem que ser. Depois daquela segunda... Tipo assim, a porteira, né? É, essa porteira. O porteiro eletrônico. Porque aí ele suspende, tipo a dele no shopping. Então eu nunca tinha visto esse negócio de trilho cair. Será que muda o trilho? Dá pra ver que é diferente? Eu não sei. Peraí, sabe? Peraí, vamos, 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 vamos. Para. Peraí. Aê, de novo. Eu tenho que esperar vocês passarem logo. Agora deu certo. Deu certo. Vou pegar isso aqui, ó. É o segredo, é fazer isso, né? É, porque evitar encostar nisso aí pra não dar nenhum erro. Que o CAE foi por aqui. Ó. Eu botei 22 na velocidade. Eu vou aumentar a velocidade já, já, quando o trilho cair. Se prepara, velhote. Ai, ai, ai. Eu tô com medo. Lá vai, lá vai. Onde é? Lá tem, ó. O porteiro tá lá na frente, ó. Ah, eu acho que nessa parte reta aqui, né? Ah, é na parte reta ali, ó. Depois da curva. Dá pra ver. O trilho tá enferrujado. Tá vindo? Passa, acelera, 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 acelera. Não, é nessa próxima agora, tia Graça. É agora, quer ver? Ó, tá vendo que o trilho tá normal aqui? E nessa parte tá enferrujado. Novote, então, tem que esperar antes que... Se tu ficar muito perto de mim, o trilho vai cair. Eu vou acelerar agora. Ah, eu vou esperar. Acelera, 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 acelera. Olha, caiu, caiu, caiu. Agora ele tem que conseguir. Pronto. Ah, temos que ter uma cuidado. Deixa recuperar o trilho, né? Velhote, qual foi a velocidade que tu botou? Eu coloquei 29. Sei lá, acelerei e depois parei. Cuidado que tem uma curva depois. Tá, pronto. Deu certo. Aê! Passou? Passou, Novote, passou. Tinha Graça, se tu ver o trilho enferrujado, me avisa. Ah, eu acho que ali tem trilho enferrujado. Olha ali. De novo? Aham, tem de novo. Eita. Cuidado. Nossa, galera, que difícil. Olha, diz aqui que sabe botar os outros usando SWAT. O quê? SWAT? É agora, ó. O trilho enferrujado tá aqui. Vou acelerar. Vai começar. Novote, para aí pra ti não cair. Tá, eu tô prestando atenção. Ah, vai, é rápido. Olha lá, vai cair, vai cair. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Nossa, é gigante. E é muito. Rápido, acelera. Já tá voltando, ó. Acelera, velho. Tô acelerando, tô acelerando, Tinha Graça. Agora vai ter que diminuir. É uma ferramenta para trollar quando você ganhar. Ô, Novote, Novote. Ah, eu tô passando. Quase que tu vai cair, acelera. Quase. Rápido, Novote. Agora diminui. Cuidado com a curva. Ah, tá. Boa. E, Tinha Graça, agora... Pronto, diminui. Vamos lá, que a gente tá chegando. O final é ali? Já? Eu acho que é ali. A gente vai conseguir. Não tem mais. Mas eu acho que tem mais. Dá falta muito. É mesmo, dá falta pra ali. Não tem trilho enferrujado mais não, né? Espero que não. Ai, ai, ai. Eu tô com medo. Vamos lá, Tinha Graça. Aqui tem os olhos da Tinha Graça olhando os meus. E, Novote, se tu olhar também alguma coisa estranha, avisa. Ah, eu tô prestando atenção aqui. Eita. A Tinha Graça tá engraçada aí, de carona. Tinha Graça só tá dormindo ali, ó. Não precisa pilotar, não precisa diminuir. Eita, essa curva aqui. Essa parte reta. Tinha Graça presta atenção também nessa parte reta aí, ó. Tô achando muito reta. Mas ali eu não tô vendo nada diferente, nada enferrujado. Tem uma subidinha lá, né? É, que a Tinha Graça falou que a velocidade 19, né, que tinha lá, pra subir e descer. É, que é melhor. Novote, então, fica no 19. Eu tô no 19. Eu também. Ai, ai, ai. Espero que não mude nada, galera. O que será que tem naquelas ilhas? Não sei. Tem duas, né? Tem duas, né? Ó, dá pra ver a diferença. Quando ele tá enferrujado, ele fica bem laranja. Então, eu não tô vendo nada de enferrujado aqui. Tá vendo, Tinha Graça? Não. Tá vendo, Novote, alguma coisa aí? Não tô vendo, não. Mas tem uma parte grande ali, velhote, ó. Ai, ai, ai. Tá muito bom, pra ser verdade. A gente tá chegando. Eu também tô achando. Eita, eu quero aquela cachoeira. Eita, será que vai entrar na caverna da cachoeira? A gente vai cair no trem? Eita. Pode ser. Olha o tanto que a gente já passou. Mas ainda tem bastante. É só ali, ali. E ali, tô vendo, tem ferrujado, tá vendo? Sim. Onde? Bem ali, parece. Mas é agora, ter essa curva, outra. Ali tem ferrujado, tenho certeza. Quer ver? Aonde? Ó, Billy, vai passar essa curva, vai reto. E depois... Será que é? Ou é o sol que tá pegando? Ah, não, tem ferrujado bem aqui. Acelera. Acelera, 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 acelera. Aqui. Acelera, acelera, acelera. Olha aí, ferrujado. Tá caindo. Acabei de ver. Eita. Pronto, parou. Ah, terminou. Ah, mas tem a viva, né? É. Tem que ter cuidado com a curva. Ufa. Olha, não seja muito rápido. E a gente tá chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. E agora, pô. Ah, vou eu. Passou? Passou? Passou, vai passar, vai passar. Tô passando, tô passando, tô passando. Passou! Passou? Aê, passei. Boa! Agora a gente vai chegar na outra estação e explorar. E aquela outra ilha ali flutuante, o que que é? Eu não sei. Pra lá não tem, né? Pois é, não tem trilho ligando elas, né? Vixe, aí a gente vai chegar, a gente vai zerar o jogo? Eu acho que sim. Vai ter um portal pra ir pra outra ilha? Vai ter alguma coisa aqui. Olha, chegamos. Deixa eu bater aqui pra gente ganhar o emblema. Aê! Ê! Chegamos! Aí tem que pisar aqui, ó. Pisar aqui, Tia Graça. Eu acho que é pra pegar o checkpoint pra gente mostrar que venceu. Olha o Novote chegando. Tô chegando! Ó, chegou! Olha! Boa! Aê! Ê! O que é isso aqui? Olha, agora a gente vai ter bomba. Olha aqui! Pode usar, deixa eu ver aqui. Pode! É pra trollar os outros. Ah, é! Por isso que dizia que lá tinha... Ah, eu já peguei uma bomba aqui. Já peguei uma bomba. Eita! Novote, tu me derrotou! É pra trollar lá embaixo, tá entendendo? Então bora fazer aqui uma rodada, controlagem. Cada um pega a sua bomba e vem aqui, ó. Return to spawn nessa placa aqui, ó. Nesse portal. Entra aqui, ó. Entrei. E vamos lá. Cadê Tia Graça? Agora vamos. Cadá algum trem e se preparem para destruir os trens dos outros. Tia Graça vai pilotar. O Novote foi embora. Vai, Tia Graça. Ah, tu vai de carona comigo, é? Não, não vou não. Vai, Tia Graça. Pode ir. Eita! O que foi isso? O trem da Tia Graça explodiu do nada. Não, foi tu! Não foi eu, não. Ó, o Novote. Tá vindo ali. Oi, Novote. Oi. Ah, não deu certo. Eu joguei uma bomba e o Novote foi embora. Novote, tem uma surpresa para ti, ó. Ó o Novote lá. Ó o Novote lá. Eita! Explodiu meu trem! Eita! É porque, Tia Graça, tem que entrar no portal, entendeu? É, mas quando tu me explodiu eu voltei para cá. É, aí tu pega a bomba e vai, ó. E se eu colocar na velocidade máxima só para testar? Olha aí, Tia Graça. Bora, velocidade máxima. Quanto é o máximo? 34. Vou colocar o máximo agora de todos. 40. 50. O máximo é 52. Não explodiu. A minha bomba não explodiu. Olha isso. A Tia Graça tá jogando um pouco. A Tia Graça que tava querendo explodir o trem, né, né? Um troco, um troco. Vamos ver. Opa, voltei. Aqui, pega a bomba de novo. Ah, esses trilhos enferrujados não são nada comparado a essas bombas, né? Que são... Explode uma vez. Ai, tocou. Olha o Novote. Oi, Novote. Não vai dar tempo. Ah, não. É porque cai. Cadê a Tia Graça? Não veio? Eu tô aqui na cachoeira. A Tia Graça ficou lá no outro mundo? Ai, eu caí. E eu que tenho as coisas. O que que tem aí? Tem pra explorar, velhote. Sério? Deixa eu ver. Cadê? É. Tem caverna. Bora entrar. Ah, é verdade. Tem um trilho a mais. O que é isso? As cavernas. Vem, Novote, pra cá. Vem. Tô indo. Vou aparecer agora. E... Aqui. Achamos uma coisa. Aqui, Tia Graça... Ah, tá aqui, velhote. Como é que a gente vai lá pra outra ilha? Tem aqui. Cadê? Ah, tem uma corrente. E tem uma estátua de um trem ali. Vocês estão vendo? É. Como é que a gente faz pra ir pra lá? Eu não sei. Será que tem que subir pra cá? Bora ver. Vai pra cá. Depois vem pra cá. Pra cá. E... Aqui é muito alto. Não dá. É alto, não dá. Ai, caí. Eu vi que tem tipo uma escada bem aqui. Me sigam, ó. Tá, deixa eu voltar. Peraí, deixa eu voltar que eu caí. Aqui, ó. Vem, ó. Essa escada aqui, vocês estão vendo, ó. Pra subir pra algum lugar. Olha, é verdade. Vamos ver o que é isso. Eita, será que tem um novo kart? Deve ter alguma coisa aqui. Um novo trilho? Cadê? Não tem nada, eu não acredito. Por que é aquela ilha? É tão legal ali, ó. É, como é que foi pra lá, galera? É um mistério. Será que deve ter algum portal? Ó, não tem nada, né? Eu acho que deve ser algum portal secreto. Será que é na cachoeira? Cachoeira. Ah, pode ser. E aqui, ó. Ah, não. É a mesma que a gente foi. Deve ser na cachoeira. Vamos lá, então. Mas eu já entrei lá na cachoeira. E aqui? E aqui, ó. Vocês viram? Não é aqui, não? Aonde? Não tem nada. The Normal Caves. É, não tem nada pra ser que podia entrar aqui. É, assim, cavernas. As cavernas normais. Mas que caverna? É, não tem nada aqui. Como será que ia pra lá, galera? Alguém sabe? É o Novot tentando entrar aqui. Passando secreta, mas não tem nada aqui, ó. Que estranho. Como é que vai pra ali? Não dá. Aqui também não tem nada. Não tem passagem nenhuma. Ah, mas a gente conseguiu chegar até o final. Nosso objetivo era até aqui. Exploramos tudo, mas não encontramos nada, né? É. Se alguém souber de alguma dica como é que faz pra lá, né? É. Pessoal, se vocês jogaram esse jogo e sabem como chega até aquele outro lugar, comenta aí pra avisar a gente. Eu tô aqui atrás da ilha, mas não tem nada. Só pedra. Ih, velhote, a graça. Achei uma coisa aqui. Aonde? E foi? Um trem dourado aqui, ó. Aonde? É verdade. Nessas árvores, ó. Olha, um trem dourado. Como é que pega? Tá onde? Aqui, tia graça, ó. É um mini trem dourado. Deixa eu ver. Aqui nessas árvores, ó. Nessa árvore, vem aqui, ó. É um trem dourado, mas não fala nada. Tudo escuro aqui, não dá pra enxergar nada. Socorro. Ai, ai, ai. Ó, tem uma lanterna aqui, mas não pega também. É. Então tá bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau! Tchau! Tchau!